Música 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 Sabe o que está começando agora? Mais um vídeo e eu estou aqui com ela Vira para mim ela Vira para mim Luísa Palmetto Música Música Está começando agora papo com elas Vem Luísa Palmetto Música 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 Tudo bem? Bem bem mesmo Bem 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 Isso aqui é a Luísa Palmetto E agora eu vou chamar mais uma pessoa Ela mesmo Sou no TCC Tá feliz pra carona Não é? Ela é extra ou nova Isso daí ela não lute Então Entra Ellen Música Música Oi Ellen Tudo bem? Obrigada E aí? E aí? Tá feliz por eu passar o TCC? Muito feliz Muito feliz Muito, muito, muito? De noé Tá feliz Tá faltando mais uma pessoa Claro, mais uma Eu quero a ajuda de vocês duas aqui agora Pra chamar essa pessoa Vamo lá? Vamos lá No 3 a gente chama 1, 2, 3 Maris Maris também é o seguinte durante essa semana durante essa semana eu queria uma fm e daí eu pedi pra você fazer sua pergunta aqui é para elas eu tô fora disso tá ok a primeira pergunta se eu quiser responder eu posso falar então eu recebeu muita pergunta muita você lembrando que você vai representar todas você viu alguma coisa estranha ultimamente vamos lá é você viu alguma coisa estranha sim sim depende de estranhas pessoas estranham coisas estranhas a acontecer em casa tem um monte de espírito nossa ela já levou estranha pra esse lado eu já tô pensando a resposta aqui a minha senhora estranha já pessoa linda ou não não meu cabelo não e não não eu falei que olha só eu falei que vai fazer esse vídeo já criada dando as indiretas retas quem quiser deixa a cara nossa eu sou estranha que a gente tá vendo ultimamente toda a gente é que vem muito atactante né não não eu tô zoando vai Maris vai mas você é boa não então de estranho que eu vi ultimamente é difícil né porque tem fora a pessoa em si tem um comportamento também o comportamento da pessoa fica muito estranha mas eu acho que de mais estranho que eu vi foi isso foi pessoas nada a ver com o cabelo nada a ver com a roupa nada a ver comportamento é nada a ver também meu orgulho peraí 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 uma observação foi muito estranha sabe que foi uma menina deitada na facinada jurou é entendeu era assim tipo é você também viu Maris e eu só tava eu era um bia essa mentira eu era um a gente saiu a gente a gente a gente tirou foto a gente a gente vai mostrar porque vai que essa menina é conhecida exato por favor é ela saiu agora esse filho é tipo tá tá na parte de trânsito já de cobrir de madrugada nós já estivíamos tirando foto sua ó vigia vigia tá vamos para a próxima pergunta como faço para pegar vocês uiiiii que comida que faz com ele pegar ai eu sou muito difícil eu sou muito complexa parecia umas coisas assim eu não sou tipo de pessoa que liga muito pra aparência assim se eu ver a pessoa tem que ser bonito não tanto é que Minha vida é uma pessoa de derrota, e se alguém me figurir, você olha e a cara da pessoa perguntar uma culpada. Mas no comportamento, eu fico muito no comportamento, eu acho que pra ficar comigo o cara tem que se fixar muito no detalhe. Tanto nos meus detalhes, assim, como nos detalhes dele. Mas hoje em dia não estão focando muito nisso. Então assim, vai durando a dica, tá? Se eu falar alguma coisa com você, o mínimo que seja, capta isso. Daqui a um dia eu vou perguntar aquela coisa, tipo assim, eu te falei aquilo assim, diz que você lembra. Lembra do negócio, conversa comigo, porque senão você prestou atenção em mim e você tá interessada. Eu também capta muito detalhes dos homens cuidados da conversa comigo. Eu, 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 eu. Tô com medo da Marisa, sei lá. É a mesma coisa, eu também prezo muito pelos detalhes. Não, 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 não. Que graças a vocês mesmo. Deixa eu dar um exemplo, uma coisa de detalhes, assim, um comportamento de detalhes que as pessoas, que os homens não têm, só um cara teve comigo que eu achei isso genial. Quando a gente andava na rua, ele não me deixava andar pro lado da rua, ele me botava do lado da calçada. Sério, ele que andava no lado da rua. Aí eu falava assim, poxa, mas por que você sempre troca ele? Porque a minha mãe me ensinou que o homem deve proteger a mulher. Quando eu era pequena, minha mãe, claro, me protegia porque eu era menor, eu era criança. Mas ela não ensinou a fazer isso com as mulheres. Eu achei isso tão lindo. Eu nunca mais vi um menino fazer isso. Pensa, cara, que conquistar uma mulher pra dar um combo de vodka pra ela na balada não é, tá? E vai falar o quê? Cara, eu sou pisciana, só que assim, eu sou caricinho. Todo mundo tem visão, assim, de pisciana. Ai, pisciana, gosto de cutie-cruid. Não. Topeira. Não. Não, não vem. Quanto mais brudente você for comigo, meu filho, mais vou. Pra longe. Isso é verdade. Assim, não sou brudenta, não gosto muito de carinho. Eu tenho minhas fases no meio dentro da mulher. Eu tenho aquela fase meio louca, meio carente. Eu tenho. Dura dois dias. Mas... Mas eu acho que é verdade de alguém pegar de olho de cara. Ah, não. Eu tenho muitas coisas. Não, olha, eu tenho elas com a minha vida. Não, por exemplo, por exemplo, tipo assim. Bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Boa tarde. Bom dia. É boa tarde, meu neném. Boa noite. Não. Gente, pera aí. Não. Princesa da princesa eu até sei. Não é um momento. Princesa não. Do dia um apelido novo. Tá entendendo? Gatinha, não. Gatinha de não fim. Gatinha, não. Gatinha de não fim. Não, eu gosto de princesa. Eu gosto de princesa. Eu gosto de princesa. Gatinha. Gatinha não. Gatinha não. Gatinha. Amor, princesa. Gatinha. Gatinha, meu velho. Como é que é? Gatinha. Gatinha. Gatinha não. Gatinha não. Não, mas sério, eu sou mais complicada nessa questão. Eu sou meio retardada. Vai do meu humor. Ah, eu gosto de responder. A Luísa gosta daquela pessoa que desnova eu. Isso aí, agora. Respondi. Você tava pensando, Luísa? Agora eu. Olha só, pisa alguma vez na segunda. Ah, não é que ela é. Não, olha só, você pisa de leve, tá? Porque também, lógico, vai dar fora pra dizer que não quer mais. Você vai decidir. Ah, bora ficar? Não. Obrigada. Não quero. Mas ela não quer não. Porque eu não quero. Ela me mandou um print esses dias que o cara realmente falou isso com ela. E aí, bora marcar de ficar. Aí ela falou, não, obrigada. Aí o cara, por quê? Porque eu não quero. Ela é grossa. Ela é grossa. Depois falou que a nariz quer. Sou grossa. Ai, gente, para. Eu sou um amor de pessoa. Sou pisciana. Pisciana. Próxima pergunta. O primeiro tá... É um negócio da... Aterrã do hobby, né? Pisciana. É. A história vai ser daquele... Eu não sei fazer canto de alguém. Eu tô mandando aqui, ó. Janete mandou aqui pra gente? Eu sou mulher. Eu sou mulher, Janete. Eu sou mulher. Qual é a dica para chegar no Moe Magia na balada? Mais. Quem vai estudar primeiro? Quem vai estudar primeiro? Quem vai estudar primeiro? Eu sou sábado. De... Pode parecer que a mente não é verdade, tá, gente? Caipirinha. Você vai e vai comprar uma caipirinha. Mas olha só. E o outro vai dar aquelas olhadas assim. Uma outra coisa que uma amiga meio rapidinho, desculpa. Que a gente fazia era dançar, sabe? Quando tivermos certeza das coisas dançar. Enquanto você dança vira pro menino, você dá uma encarada pro menino. Tem que fazer grande olhar a cabeça, ó. Aquela jogada de olhares, né? É. Conta até três, assim. Tem que encarar. Isso. Eu não sou muito de chegar no Moe Magia. Ela é latinha, né? Eu sou. Mas eu brinco muito com o olhar. Eu acho que o olhar é... Você tá aquela piscadinha? Piscadinha não, mas eu encaro. Piscadinha? Piscadinha não, mas eu encaro. Cara, eu olho e fico olhando mesmo. Eu sou dessas. Eu sou dessas. Piscadinha. Piscadinha, Piscadinha. Oi! Não, eu vou responder o contrário das meninas. O que elas falaram eu também tenho pra mim, assim. Eu encaro bastante. Não só na balada também, não. Entendendo que na balada eu encaro o cara, se eu gostar. Mas eu posso dizer o que não fazer pra conquistar o cara na balada. Não paga de doida. Não comece a dançar, tipo, bem provocativo, que isso é feio. Mulheres não façam isso. E a gente vê muito isso, às vezes, quando a gente sai. As meninas fazendo coisa feia, dançando de forma errada. Não enche a cara. Não tenta sexualizar. Aqui, não tenta pagar de bêbada também não, cara. Isso é horrível. Posso dizer o que você não fazer pra conquistar o boy, ok? Isso aí vai deixar ele horrorizado pra mim embora. Não vai perder você. Próxima pergunta. Você está apaixonada? Vai pra câmera e fala lá. Tá demorando, hein, amiga? Tá demorando pra responder. Tá, demorou. Tá, demorou. Complica não. Já era. Complica não. Já era. Não. Tá alucinada? Tô na, tô me fudendo. Você dorme no escuro ou com uma luz acesa? Escuro. Ah, a luz da luzinha fica acesa. Tem medo? Tem medo de escuro. Ó, amiga, sério? Aziz, o filme esquerdo é igual uma louca, mas eu morro de medo disso. Gente, uma confissão. O que vem a Anabella? O filme não é nem assim. Ele dá mais suço. Eu fiquei uma semana sem dormir direito. Eu já não consegui olhar pra frente pro merda. Não, crítica do momento. Quem não vê a Anabella não vê não. É uma bosta. É uma merda. Final do filme desse absurdo. Deixem. Principalmente no cinema com um monte de gente. Principalmente no cinema com um monte de gente. Mesmo assim, eu vi com medo. Mesmo assim, eu vi no cinema. Eu vi no cinema dublado uma companhia de merda. Se eu pudesse voltar um tempo, esquecer. A galera tá dando de medo. Ai, tô com medo. Não, eu fiquei com medo quando apareceu o demônio, né? Ele colocou a mão assim na linha, na hora do bensinho, que o elevador não soube a demônio. Não, essa parte eu fiquei com ruta. Eu fiquei com ruta. Com a luz apagada, mas com um blackout aberto. Então eu acordo sempre com sol na minha cara. Eu gosto. Qual é o seu doce favorito? Tudo que envolva chocolate. Vou, não. Vou aí. Vou. É ótimo. É ótimo. Cara, pra mim é a mesma coisa. Tudo que, mas, assim, eu amo tudo que tem de chocolate. Qualquer coisa que tem de chocolate eu gosto. Mais palha italiana. A pessoa... Aí, ó. Vamos voltando para o palha da coqueta. O menino quer me conquistar? Dá uma palha nela de palha italiana. Tá vendo aí, né? Deixa o palha de mimar. Gente, eu tô sentindo que depois desse vídeo a pessoa aqui, ó. Eu acho. Outra coisa que eu gosto muito, não, pera. A coisa que eu gosto mais é italiana. Ferreiro Rocher. Gente! Pega a pouco mais. Rafaela, Ferreiro Rocher, ó. Gente, tô deixando o telefone da Luísa Falqueda aqui. Telefone pra contatos, e-mail. Ah, meus dois preferidos são alfajó da turma da Mônica. Verdade. Verdade. Não, tanto que eu só falei pras meninas. A gente foi esses dias nas novas americanas comprar, porque a gente tava no norte-sul. Aí eu falei, meninas, vamos fazer novas americanas, ver se a gente acha a palha italiana. Alfajó. Quando eu baixei, eu dei um grito. Aí a menina do carro já falou assim, você bem disse que ia voltar. Eu falei, é porque você veio aqui um tempo atrás, você achou, o alfajó gritou e falou, se você voltasse e achasse, você ia comprar mais. Sério, ela deu um grito pra mim, e ela entrou do outro lado assim, olhando... A mulher não esqueceu. Não, o alfajó e o jujuba. O jujuba chegou a ser um problema sério na minha vida. A gente tem um problema todos os dias, mas somos dois. Vamos lá. Próxima pergunta. Como se encontra o verdadeiro amor? Eita porra! Então, tu me manda essa pergunta até hoje. Como? Me responda você de casa. Me ajuda nessa difícil. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar. Eu acho que quando a gente não tá procurando. Acontece sempre. Boa! Esperar! Boa! 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 Eu acho isso que você encontra quando você menos tá esperando, naquela situação assim que você vai na padaria comprar pão obrigada que o seu mãe tá gritando na sua cabeça, você desce descabelada com o chinelo trocado pra não usar as garras, pra comprar o moço pra mim. Ele vai te aceitar daquele jeito, ele vai te achar linda desse jeito. Mas ele vai sair de casa desse jeito. Não, não sai. É, porque claro, é bem assim, você sai bonita, você não vê ninguém. Mas se fazer um romance, você encontra dinheiro aonde? É, é. Exatamente. Cameraman, quer fazer uma pergunta? Não. Ah, tá madido. Tem outra pessoa que também quer fazer uma pergunta? Tô solteiro, galera. Próxima pergunta. Como as mulheres definem romance? Vai, Elia. Cara... Sem populares. Vai pra o quê? Tô pensando, vai pra Marins. Vai Marins. Amor e o osse é o osse. Minha defesa... Oh, papai! Oh! Tá bom! Tá bom! É bom! Romance? Primeiro eu já não acho que pra você tá dando romance tem que ser aquela coisa assim, meu namorado. Você pode ver um romance anexo aí, sem estar rotulado no namoro. Romance acho que tá rolando tudo entre os dois, assim. Tá rolando publicidade, tá rolando carinho, tá rolando o respeito, o companheirismo, tá rolando aquela coisa de um torcer pelo outro, tá rolando saudade, tá rolando aquele ciúme. Acho que eu tenho esse conjunto de coisas que você tá num romance. Mas não necessariamente namorando, tá? Que as pessoas têm... Ah, romance é namoro. Não, você pode sentir tudo numa pessoa sem estar rotulada de namoro. Porque o namoro não limita sentimento não, tá gente? Só pra... Nem namoro, nem casamento. Nem namoro, nem casamento, tá? Marisa falou comigo. Marisa falou comigo. Marisa falou comigo. Beleza. Marisa falou comigo. Fica muito diferente, tá gente? Opa! Cara, adianta um beijo pra mim, né amiga? Luísa, vinte aninhos. Vinte aninhos. Vinte aninhos. Vinte aninhos. Pronto, claro. Obrigada. Qual é o pior? Cara, é loucado, é loucado. Papo com elas. O que dizer sobre a fase? O que acontece na balada, fica na balada. Quer ser a primeira? Eu. O problema é porque tô passando numa situação parecida. O negócio é o seguinte, você foi pra balada e fez merda? Tudo bem. Morre ali. Só que vamos supor que daqui a um tempo essa merda vaza. Você conhece uma mulher. Mulher, gente, quando faz uma pergunta pra vocês, 90% de chance, pra cima, ela já sabe a resposta. Pode ser. Então responde a verdade. Você entendeu? Quando dá pra cabeça inflando, naquela balada, assim, assim, assim. Esquece do que acontece na balada, fica na balada. Diz a verdade pra tá sabendo. Então, assim, esse negócio é em partes. Você faz o negócio ali, mas acho que você tá correndo risco. Se depois de um tempo você precisar falar daquilo, você vai querer falar. Então faça aquele negócio, claro, torcendo pra que fique na balada. Mas dependendo de quem te questionar, dependendo da situação, você vai precisar se virar pra responder. Aqui, ó. Meu acidente, meu irmão. Meu pai, sem querer. Não, não sei. Vou nem responder não. Marinho, de novo, falou por mim. É, gente, hoje eu tô terrível. Hoje eu tô terrível. Pra mão do céu. Não tem como essa música. Não tem como essa música aqui. Por que parar de cantar? Dá pra cantar. Tem o som da Béter. É Cristina. Ah, Cristina. É Cristina. É muito essa música. Por isso que eu ia morrer. Ai, amor. Suas lindas. Obrigada. Muito obrigada. Então, pessoal, muito amor. A gente não ia ver, né? Verdade. A gente tá linda. Tá linda, linda. Tá linda, linda. Tá linda. É, então... Como você não compre? Qual o seu brinquedo favorito e um parque de diversão? O meu, posso falar? É aquele que são dois. Parece uma galinha. Que vai lá em cima. Nossa. Ai, vai. O seu? Tem medo. Tem medo. A mão doinha, a mão doinha das crianças, sabe? Do trombinho. Assim, ó. Não. Ai, não. Pô, gente. Pra quem tem que soltar de parapente? Pode jump? Tudo. Assim, fico com medo, mas... Eu... Sério, é? Parapente. A gente vai lá gravar. Uau. Eu não sei o negócio de bicicleta, pô. Você acha que eu gosto de barro de vestão? Caralho. Caralho. Pula essa pergunta pra mim mesmo. Tá bom. Nossa, mas eu tô mais sonho. Não, mas eu não sei nem andar de bicicleta. Eu acho que eu fui para o parque de diversão. Um criança de apartamento medrosa pra cacete ter medo de tudo. Tem momento de morrer. Nunca gosto não. Não gosto de parque de diversão. Não gosto. Não tenho brinquedo preferido. Pronto. Um novo. Beleza. Beleza. Vamos lá, vamos lá. O que é pior? Muito frio ou muito quente? Muito frio. Muito quente. Dá um arruin pelo quente. Muito quente. Não, muito quente. Muito quente, você não pode tirar roupa? Ai, não interessa. Não, muito quente ou muito pior. Eu falei rápido. Não quente é muito pior. Principalmente pra mim, né? Que isso odorece. No do amor de Deus. Precisa dar uma vida. Alguém entendeu? O que é pior? O que é pior? O que é pior? Tenho. Eu vivo transpirando minha vida. Mas tenho. Eles ficam rindo. O bom de cada... Como é que é a voz da varela verda? O que é pior? O que é pior? Não. 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 Ellen. Por palavra própria. Qual é o significado da vida em apenas uma palavra? Pra mim? Acho que... Mãe. Maternidade. Ah, na verdade eu vou se resumir em duas. Mas eu vou falar uma só que ela agoba todos, assim. Que é pra mim é mesmo. Porque pra mim Deus representa amor, família, fé e carinho. Maternidade, felicidade. Pelo amor de Deus é o significado da palavra vida. Nem precisa falar, pai. Não, eu vou falar assim, pai. Pra mim, loucura. Essa vida é muito louca. A palavra vida pra mim é loucura. Doideira, doideira doida. Eu não sei. Doideira? Doideira doida. Não tô, gente. Tá bom. Então, gente. Chegando aí no final de mais um vídeo. É. Espero que tenham gostado. Da primeira edição. Tá, a gente vai ter segunda edição. Vamos. Essa vai bombar. Essa vai bombar. O pessoal vai gostar pra caramba. Não tem medo. Não tem medo da Maris. Que medo da Maris? Maris é ótimo. Maris é muito espetacular, gente. Só. É um lindo. Mi favorita. Você não pode zoar, gente. Vai. Pode. Pode zoar ela. Mas zoa. A Brenna... A Brenna tá precisando de ser zoada. Por que? Por que? Eu queria responder nenhuma pergunta aí. Então, cartão. Então, peraí. Vamos, então... Olha só. Nossa querida, amada, maravilhosa, gostosa, tchutchuca. Extra. Abre a câmera da Brenna Carvalho. Brenna Carvalho. Ixi... Coce ou engole. Aê! Eu quero enxergar na quem não! Uiu, isso aí! Então! Amado, eu vou... Eu nem deixei. Direta. É isso pra todas? Não, Bruna que ela pode Acabou Seja pra uma sessão mais mais tensa, não? Por isso que eu falei que era pra ter tema Tema 7 Então vai ter tema Vai mostrar esse vídeo que ela vai ter essa putaria Tô colocando Tô colocando Pra que simplesmente Aayjinom Tem years Para que Pra que Pra que Tung named Cara Kanan Aayjinom Tung